Fala pessoal, Felipe Barros na área pra falar um pouquinho sobre a especulação de Kelvin no Botafogo. É, o alvinegro tá criando o atacante Kelvin de 27 anos. Mas antes de eu começar a trazer os scouts que o pessoal tanto gosta, deixa eu dar aqueles recadinhos clássicos da FBTV. Gente, por favor, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho pra receber notificações. Tem também o nosso grupo no Telegram que é 100%0800 pra você receber notificações de vídeos. E também poder receber lances de atletas que eu tô sempre colocando lá pro pessoal poder ver os compilados, compartilhar. Outra coisa, manda um vídeo pros amigos também, é muito legal pra divulgar meu trabalho, se pegar o link. Manda no WhatsApp, manda pro tio, pro avô, manda pra todo mundo pra ajudar a gente. Beleza, galera? Pra fechar o último recado, não sei se você já conhece também o nosso Apoia-se, que é a Vaquinha Coletiva Virtual da FBTV, que é pra você poder ajudar o nosso canal a se manter ativo, meramente opcional também, não tem nenhuma pressão. Se quiser chegar lá, o link tá na descrição, dá um cliquezinho e conhece. Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos falar sobre Kelvin no Botafogo. Pra quem não conhece o Kelvin, ele é um jogador muito andarilho do futebol, tem só 27 anos, mas já rodou em muitos lugares. Surgiu como promessa no Paraná. Ficou muito conhecido quando atuou pelo Porto, marcou aquele gol do título português na temporada 2013-2014. Protagonizou aquela cena histórica do Jorge Jesus desolado, na beira do campo, estatelado no chão, quando marcou no finalzinho e garantiu o título. E já foi um craque, já deu muitas alegrias pra mim, mas não no campo, e sim no campo virtual do Football Manager. Quem nunca contratou o Kelvin por empréstimo do Porto e foi muito feliz com ele. Bem, eu fui. Mas não é isso que a torcida do Botafogo quer saber, né? Vamos lá, analisar o jogador. Scouts na tela, vamos ver os números do Kelvin nos últimos dois anos, dois anos não, nos últimos 18 meses, né? Em 2020, que tem uns 4, 5 meses de temporada regular e mais de 2019, o ano passado inteiro. Como vocês podem ver aí, ele atuou por Curitiba, Havaí e Fluminense nesse período. Não coloquei a fotinha dele no Fluminense, porque ele jogou 5 minutos pelo Fluminense, inclusive contra o Botafogo. Entrou no finalzinho de uma partida do Brasileirão do ano passado, não fez nada. Mas só pra constar, ele atuou, passou pelo Fluminense. Jogou mais por Curitiba e Havaí. Jogou, entre aspas, né? Ele esteve no elenco, porque como a gente pode ver na tela, apenas 19 partidas nos últimos dois anos, 14 como titular, um gol marcado, nenhuma assistência, uma pré-assistência. Quem quiser saber o que é pré-assistência, tá no card aqui. Fiz ontem, botei no ar um vídeo do dicionário do futebol moderno, ensinando o pessoal a entender todos esses termos diferentes do futebol. Pré-assistência é um deles, quem quiser saber, tá lá. Show de bola. 5 praças pra finalização, bem pouquinho também, número ruim pra um atacante de lado de campo. E aqui é o número mais assustador de todos, né? Perdeu 126 bolas, o que dá uma média de 11,3 a cada 90 minutos, ok? Escrevi por jogo ali, mas eu faço a média em cima da minutagem. Então, em outras palavras, é a cada 90 minutos, o Kelvin perde 11,3 vezes a bola. Números bons, Felipe? Bem, gente, não são números bons, já adiantando pra vocês. Só pra dar um parâmetrozinho pequeno de comparação pro pessoal, entendeu? Os torcedores alvinegros. Esse número de perdas de bola, por exemplo. Pô, ele é um atacante de lado de campo, Felipe, ele tenta muito drible, vai perder muito a bola. É verdade, jogadores dessa função normalmente perdem mais a bola, cedem mais a posse de bola pro oponente do que um zagueiro, um volante, pelo menos deveriam, né? Mas só pra comparar, o Juan, que é um jogador do lado de campo, também do atual elenco do Botafogo, tem em 2020 uma média de 8,2 perdas de posse de bola por partida. O Luiz Henrique, que acabou de sair rumo ao Olympique de Marseille, tinha uma média de 8,1 em 2020. Então, são números altos, você perder a bola 8 vezes por partida. Em média, né? É um número chato, mas tá dentro da média da posição. Agora, 11? 11 já é um número bem elevado. Ok, gente? Como joga o Kelvin? Eu acho que já falei aqui, mas só pro pessoal visualizar. Mapa de calor do Kelvin na tela. Mapa só pra eu só entender. Esse mapa de calor que eu selecionei do Kelvin não é da última temporada ou das duas últimas, porque como ele jogou tão pouquinho, a tendência é o mapa de calor dele ficar bem apagadinho. Então, eu peguei o mapa de calor dele de 2015 pra cá. Ok, gente? Olha, de 2015 pra cá, dá pra ficar bem claro como o Kelvin joga muito pelo lado direito do campo, com o pé trocado, né? Ele é canhoto, sempre buscando trazer pra dentro, pro chute. Mais uma informação legal que comprova mais ou menos o que a gente já viu no quadro estatístico. O Kelvin sofreu muito com lesões, né? Principalmente no Vasco, teve uma lesão muito séria, ficou um ano sem jogar bola. E isso ajudou muito ele ter esse número baixíssimo de jogos nos últimos anos. De 2015 pra cá, gente, o Kelvin fez apenas 125 jogos. No calendário brasileiro louco, do jeito que é, e o Kelvin tá desde 2015 aqui no futebol brasileiro, quando ele saiu do Porto pra vir pro Palmeiras, 125 jogos, um jogador que tá atuando com frequência, faz em duas temporadas, né? Então, é bem pouquinho, dá uma média baixa de jogos por temporada, então o Kelvin precisa de sequência de partidas, ok? Agora, mais um dado interessante, esse infelizmente, não vou poder colocar o vídeo aqui pra vocês visualizarem comigo, mas eu postei agora em a pouco no Twitter, tá também no nosso grupo do Telegram, só você entrar lá que eu mando, o link tá na descrição, que é o rendimento do Kelvin no mano a mano ofensivo. Porque se os números são tão ruins, alguém pode perguntar, Ah, Felipe, mas ele é um ponto insinuante, pelo menos era assim lá nos tempos de Paraná, Porto, quando eu via, ele pode ser uma opção de velocidade e drible pro Botafogo. É, essa tese é razoável pra quem vai fazer a contratação, provavelmente vai se basear nisso. Mas eu peguei em 2020, analisei as últimas 15 vezes que o Kelvin tentou superar um adversário com uma jogada individual. O vídeo tá no Twitter, Telegram, se você quiser dar um pause no vídeo, dá um tempinho pra você dar o pause, isso, deu o pause, abre lá o Twitter, o Telegram, abre o vídeo, vai assistindo, muta lá o vídeo e vai ouvindo a falar junto. Ele tentou 15 dribles, nos últimos 15 dribles, né, que eu separei, ele acertou apenas 6, 40%. Existem alguns atributos, por exemplo, como disputas de bola aérea, 40% é bom? É. Mas pra um atacante de lado de campo, que tem a tal tomada de decisão muito ruim, que é número de assistências, passos, criações de chance, finalizações, ruim, ele faz isso mal. E até no drible ele erra mais do que acerta, então você fica meio assim, não faz muito sentido, né, já entrando na parte da minha opinião sobre a contratação, eu acho que se torna inexplicável, um jogador que tem um rendimento em praticamente todos, praticamente não, em todos os fundamentos, ruim, ele vem de uma sequência de jogos baixa, ou seja, a confiança dele deve estar lá embaixo, o ritmo do jogo está lá embaixo, e ele vem pro Botafogo, pra uma posição que realmente o Botafogo precisa, depois da saída do Luiz Henrique, do Luiz Fernando, é evidente que o Botafogo tem que trazer um jogador pra essa posição. Mas tem que dar o tiro certo, né gente, o Kelvin passa longe de ser solução pra algum problema, ele não se configura nem como uma boa opção de composição de elenco, esteve no Fluminense pra comparar com o clube rival da cidade, que tem um nível de orçamento parecido, nível de elenco parecido, e ele mal ia pro banco nos jogos, enquanto figurou no elenco profissional do Fluminense. Então, a gente fica na dúvida, eu sinceramente tô gravando esse vídeo agora, tá cedo, eu não sei nem se quando ele for por algo que a especulação vai estar viva, a contratação confirmada, porque as campanhas na rede social já estão fortes, o Kelvin não, até peço pra vocês deixarem no comentário, é Kelvin não ou Kelvin sim? Gostou do rendimento do Kelvin que eu trouxe aqui, dos dados? Eu quero a opinião de vocês, porque eu acho que é uma contratação que poucas pessoas vão aprovar, eu já, pra não ficar em cima do muro, não gostei, quando o Fluminense contratou eu achei ruim, quando o Curitiba tentou puxar ele do Fluminense pra compor na Série B, não gostei, o Havaí deu aquela chance final pra ele jogar um estadual do Catarinense, que é um nível um pouco mais baixo, tentar começar a Série B pelo Havaí, não chegar no meio da temporada, como foi no Curitiba, também não deu certo, então eu acho que todos os pontos nos fazem crer que a contratação é ruim. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Opa! Despertador tocando. Coisas da vida, velho. Enfim, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, redes sociais estão aqui na descrição, Twitter, Instagram, grupo do Telegram, apoia-se, pode entrar lá, dá aquela moral pra gente. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado, assistido até o fim, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas acho que deu pra passar bem o panorama do Kelvin. Show de bola, galera! Um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.